Salve campeões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos ao canal das coleções, ao canal Numismático em Foco, meus amigos, onde estamos aqui, gente, todo dia trazendo vídeo pra vocês de moedas antigas do Brasil, se você curte esse assunto Numismático, moeda antiga, galera, ó, vem pra cá, se inscreve no nosso canal, gente, Numismático em Foco, estamos aqui todo dia, a partir de 5 e 10 da tarde, ao vivo, onde ao vivo a gente disponibiliza um link pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é totalmente de graça, ó, pra você, se inscrever no nosso canal é de graça, pra você entrar no nosso grupo, do nosso canal de WhatsApp, é totalmente de graça, ok? Gente, novidade aqui no canal, na última sexta eu estrei um novo quadro, que se chama Remake Numismático, onde a gente vai trazer vídeos aí que fizeram muito sucesso aqui no canal, é uma excelente oportunidade pra você que quer assistir os melhores vídeos que o canal aqui já produziu, ok, gente? Então, toda sexta-feira nós vamos lançar esse quadro, né, gente, que é a Remake Numismático, vídeos bem legais que foram muito hypados aqui no YouTube, ok? Galera, é o seguinte, bora falar hoje de cobre do Brasil, já deixa aquele like, gente, já deixaram aquele like, se inscreve aí no nosso canal, o canal é bem bacana, gente, conteúdo aqui bem legal, todo dia aqui pra vocês, a gente traz um conteúdo bem bacana pra agradar aqui vocês, ok? Olha só, gente, uma moeda que me chamou bastante atenção hoje, inclusive eu tô até negociando essa peça aqui, é a famosa 40 réis, olha só, na primeira data, as moedas aí de 40 réis do primeiro império, gente, do Brasil, do primeiro padrão de réis E aí, essa primeira data aqui me chamou muita atenção, porque ela tem uma tiragem muito baixa E a gente vai conversar hoje sobre essa moeda aqui, ó, inclusive ela tá aqui estampada no livro Bentes, 9ª edição Inclusive, meus amigos, já temos muitas novidades sobre o lançamento do livro Bentes, 10ª edição E também da 4ª edição do livro Manual de Erros do nosso amigo Edil Gomes Claro que em breve eu trago aí mais novidades pra vocês, dos vendedores, né? Novidades dos livros, o que é que eles vão trazer e principalmente, gente, um box aqui no canal São os livros oficiais aqui do nosso canal Olha só, galerinha, é o seguinte É... bora falar hoje sobre essa moeda aqui, ó, a famosa 40 réis, 1823 Essa primeira data aqui, ó, porque me chamou muita atenção essa tiragem dela 920 mil moedas, gente, é uma tiragem muito baixa Eu tô aqui com a irmãzinha dela Que... é bem mais comum de você encontrar Mas é da mesma série, né, gente? Eu coleciono moedas por tipo Então essa aqui é bem mais fácil de você encontrar Que a irmãzinha dela, que é essa aqui, ó De 1829 Que foi uma das últimas datas, né? Essa aqui foi a primeira e essa aqui foi uma das últimas datas Olha só A semeia tá bem bonita, né? Uma moeda de cobre pra ser bonita, gente, ela tem que ter... É... as informações básicas, né? De legenda, ela tem que ter um anel de tulipas bonito, né? Ela tem que ter aqui os florões bacanas, né, gente? As cruzetas, o valor... Ela tem que ter... Deixa eu pegar aqui, ó... Ela tem que ter a data... olha só Ela tem que ter a data bem visível, né? E a casa de cunhagem, né? No caso aqui, letra R Rio de Janeiro E aqui, na parte de trás Ela tem que ter sempre o seu brasão aí Muito bonito Eita! Encimado aqui sempre por uma coroa, né, gente? Olha só Coroa, zona bonitona, né? Claro, gente Moedas de cobre Elas são antigas, né, gente? A gente tá falando aqui de uma moeda que tem sempre uma descentralização Aqui, ó... Vocês podem ver que elas têm... É... Uma parte do bordo com um beiço E aqui não, ó... São moedas que foram feitas na base da porrada, né, gente? É um disco de cobre que foi batido Então, assim... Elas têm sempre uma descentralização Elas têm sempre uma legenda mais apagada do que a outra Ok? Então, são essas as características de uma peça de cobre, né, gente? Às vezes, elas têm um disco mais fino do que os outros Vai depender muito do cunho Então, beleza? Então, são essas as características básicas, né, gente? Olha só, galerinha Essa primeira data aqui Que é a de 1823 Me chamou muita atenção Porque ela tem algumas variantes bem interessantes e bem tops Olha só Já marquei aqui algumas coisas pra adiantar pra vocês Uma coisa que a gente tem que se ligar sempre, gente Nas moedas de cobre É a quantidade de tulipas que ela tem Beleza? Porque... É... Quantidade de tulipas Também é muito importante Se a gente for olhar aqui, ó A gente vai ter essa moeda aqui de 40 reais Com 25, 26, 27, 28 e 29 tulipas Beleza? Então, isso também É um fator muito importante Quando você for catalogar esse tipo de moeda aqui Beleza? E aí, vamos lá, gente Essa moeda aqui Ela tem... É... Três tipos de variantes Olha só Três tipos de variantes aqui, ó Essa aqui Essa aqui E essa aqui E basicamente Suas variantes estão Nos florões E nas cruzetas Pablo, o que é isso? Florão e cruzeta Gente, é isso aqui, ó Florão, galera É isso aqui, ó Isso aqui é uma flor Florão é isso aqui, ó Esses quatro aqui, ó Esse, esse, esse e esse Isso aqui são florões, gente Pablo, o que é cruzeta? Cruzeta é isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza? Nós temos aqui Quatro florões E quatro cruzetas Beleza? Por que isso é tão importante nessas moedas? Gente, porque são variantes Aqui a gente vai ter Florões verticais E cruzetas verticais No campo Beleza? Florões verticais E cruzetas verticais Nessa moeda aqui Que eu estou aqui de 40 réis Aqui os florões estão Oblíquos Estão para cima Ok? E as cruzetas estão verticais Primeiro que as cruzetas estão verticais E os florões oblíquos Beleza? Florões verticais E cruzetas verticais Ok? Aqui na moeda do vídeo de hoje Os florões estão Oblíquos E as cruzetas verticais Igual a minha, gente Igual a minha Beleza? Valores 100 reais MBC 270 MBC Perdão, gente 100 reais BC 270 MBC E flor de Soberbo Olha isso aqui 1.100 reais Lembrando que No livro Bentes Não tem Resistos de moedas Flor de cunho Para moedas de cobre De cobre do Brasil Essas belezinhas aqui Que são grandes 37 milímetros Você não vai encontrar Resistos dessas peças Em grau flor de cunho Porque circularam muito As moedas de cobre Circularam bastante Bora pular para esse terceiro Aqui que é diferente Apesar de que o segundo Também é Mas eu quero falar aqui Desse aqui terceiro Que são os florões Oblíquos E as cruzetas Oblíquas Olha só Florões e cruzetas Oblíquas No campo Pablo Aqui vai estar diferente Gente Só as cruzetas Olha só O florão vai estar Oblíquo O que é oblíquo? Gente Em formato de cruz Em formato de cruz Eu até desenho aqui E as cruzetas Elas tem que estar Oblíquo Aqui é uma outra variante Cruzetas Oblíquo Eu acho que é raro É difícil você encontrar Cruzeta Oblíquo Essas quatro aqui Gente Essas quatro aqui Só que ela vai estar Nesse sentido aqui Em pé Em pé Galera Eu sou péssimo Eu sou péssimo De desenho Eu sou péssimo Me perdoe Elas vão ter que estar assim Ok Elas vão ter que estar Em formato de cruz Tá vendo aqui Elas vão ter que estar em pé Beleza Então isso é uma variante Florões Oblíquos E cruzetas Oblíquos No campo A quantidade De tulipas Já muda aqui Ela vai para 27 E 28 Unidades O seu anel Aqui De tulipas Que é isso aqui Você vai ter que contar De um por um Um Dois Três Quatro Cinco Que era uma dica interessante Pegue um papel E um grafite E desenhe por cima Dá para saber Também viu Desenhe por cima Assim ó Com papel E um lápis Grafite E você vai contando Ok Então Gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Dessa linda peça aqui Valores Olha só Mesmos valores Praticamente as três São os mesmos valores O que eu Embasei aqui para vocês É a importância De conseguir sempre um cobre Nesse estado de conservação Aqui ó Bonito Esse aqui está flor de cunho Gente ó Esse cobre aqui Está altamente flor de cunho Está muito bonito Esse aqui de 1823 Ó Foi o nosso vídeo de hoje Então é muito importante Você conseguir um cobre Assim ó Bonitão Com todas as informações Para que você estude O seu cobre Belezinha meus amigos Show de bola Galera em curtir esse vídeo Deixa esse like aí Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Um forte abraço Fiquem com Deus Valeu Fui Tchau 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 Tchau